De uma forma generalizada, eu gostaria de saber onde foi feituado o trabalho, qual a localidade, e se tem ordem de serviço e tudo mais, que foi imediante a esse predão. Gostaria que a gente fosse encaminhado no ofício, a Sanepar, pedindo providências no sentido de resolver o problema de odor, que exala dos dois, dos três conjuntos, até Amigo Iguaçu, eles fazem o golpeamento lá do último conjunto para o tratamento aqui embaixo, na fazenda Aparecíba. E quando dá a ocasião desse golpeamento, cria-se um gás ali na população, exalando um cheiro horrível aqui no comércio, nas casas, que fica ali na rádio central. Então, o que a Sanepar deu de uma vez por todas, deu uma solução que atende aqueles moradores. Afinal de contas, nós pagamos uma rede de esgotas altíssima, um valor alto, 80% provavelmente de consumir de água. Então, nada mais justo que a gente exigir um tratamento adequado, e assim, resolver o problema daquele pessoal que mora naquela localidade. E também, senhor presidente, gostaria de pedir a sua ofícia para o sindicato de servidores, na pessoa do senhor presidente, o Benedito Becksa, que nós encaminhamos para ele a um pedido de ofício do Ministério do Trabalho, onde a gente fez o requerimento daquela, para que fosse pago a diferença salarial, não a diferença salarial, mas a reposição das perdas salariais dos últimos períodos. E o que ele me respondeu, e até por pedido de vossa excelência, foi passar para todas as unidades, no princípio, o ofício em que o prefeito assinou um acordo naquela greve. Então, eu gostaria de pedir isso para ele, que eu estive analisando aquele ofício, que é uma intenção de pagamento para janeiro de 2016, que aquele ofício fosse levado à Vale do Trabalho e homologado, ao Vale do Trabalho e até mesmo ao Ministério do Trabalho, né, o Antigracia do Trabalho no Rio, que é o regional aqui, que homologasse para que aquilo ali realmente tivesse um peso, né, e não apenas uma promessa, mas que fosse um documento que teria validade. É isso aí. E outra coisa com relação à segurança no Hospital Corregador. Alguns meses atrás, falei bastante aqui sobre a segurança, que os funcionários não têm dentro do hospital, não só os funcionários, como também os pacientes. Naquela oportunidade, depois de falar bastante sobre esse assunto, né, trancaram-se os cordões, trancaram as cordas, principalmente no período da noite, e contrataram também uma segurança, uma senhora que fazia essa parte de segurança, que, por sinal, trabalhou as 540 dias e pediu a conta, talvez seja pelo salário que estava recebendo. E, lá na carta, não houve mais a reposição dessa função naquele local. Aliás, essa função que foi colocada lá foi até, de forma errada, foi colocada como cargo para comissionado. E seria interessante que fizesse um concurso público, mesmo que fosse só para essa função. E, essa semana, fui noticiar que adentrou aquela localidade lá no hospital um cidadão daqui, de Curecatuco, com um fartão na mão, querendo pegar um enfermeiro lá. A pessoa já tem distúrbios mentais, está solta aí na cidade, talvez tenha uma falta de acompanhamento psicológico, que ele está tomando a medicação correta, né. O fato é que ele entrou dentro do hospital, segundo as informações que eu tive, com um fartão procurando uma determinada pessoa. E isso deixa, assim, todos aqueles que trabalham ali, de uma forma, assim, muito vulnerável. Qualquer pessoa entra, quando você vê que ele está dentro da maternidade. Qualquer pessoa entra, ele está fora do horário, que ele vai estar lá dentro da enfermaria. Tanto faz de ser a feminina, como a masculina. Então, nós precisamos que tenha uma segurança, que aquilo seja tratado, realmente, como um hospital público, né. Com respeito ao funcionário que está lá. Nós sabemos que a nossa cidade existe, e já discutimos isso, com um trabalho do tipo, para saber a quantidade de tomar posição com relação aos roubos, uso de droga, venda de droga, carro roubado, essas coisas todas. E há acertos de quadril, tanto é que em volta e meia aparece alguém morto, que ninguém sabe o porquê, nem de onde que matou. E também nunca é descoberto isso. Então, por conta dessas confusões que há na rua, poderá, então, uma pessoa entrar ao hospital numa noite dessas aí qualquer, à procura de alguém que foi apenas machucado e querendo terminar o serviço, e colocar lá a vida não só da pessoa que está internada, mas dos funcionários também existem. Então, por essa razão, gostaria que reemitisse o documento, pedindo para que o plano desse nesse sentido. Com relação às substituições de árvores que veem hoje o ofício, senhor presidente, realmente, eu tenho visto que há, de fato, uma reposição da arborização urbana, é muito boa. E é verdade. Só que, em contrapartida, também, está sendo retirada as árvores antigas, velhas, cortada no calo dela, dos troncos, né? Algo acima da calçada, mas está sendo retirada as raízes. Portanto, numa cidade que nós recebemos recursos estaduais e federais para a construção de asfalto, que foi feito, e dentro do projeto ele beneficiava o espaço para cadeirantes e outros, né? A acessibilidade, quer dizer que esse trabalho que o município está fazendo está indo de conta todos os princípios de acessibilidade, né? E eu, na oportunidade, não é a que foi agora, mas um outro secretário, questionei esse detalhe. Ele falou, nós aprendemos com outra gestão, que, por acaso, não foi a que passou com a ESP, foi o anterior. Pois eu ainda disse para ele, falei, ó, se você está com brincadeira, né? Você é uma pessoa nova, está começando na função agora, né? Deveria aprender a fazer as coisas de maneira correta. Aprenda, estude, vê. As coisas não é do jeito que a pessoa quer fazer. Tem normas para tudo hoje nessa vida. Então, fica aqui a minha intiminação desse esporte de árvore que está vendo, se é porque isso causaria um custo, mas custo maior é se uma pessoa doente, uma pessoa de idade, tropeçar num local desse, se machucar, bater a cabeça e vinha até e afalecer. O que pode ocorrer. O que pode ocorrer. O que pode ocorrer, né? Aí sim, é prejuízo. Se cortar alguns gastos, talvez, é a possibilidade de dar uma escabadinha ali do lado, cortar as raízes de cima e empurrar a marca e quebra a árvore com o tronco embaixo do mesmo jeito. Sr. Presidente, eu tenho essa vida nesta casa, que em todo final de ano, repassado as verbas que sobram nesta casa. E eu gostaria de fazer uma indicação com relação a esse repasse, essa verba que volta para o Executivo. Que ele repassasse para o Instituto do Câncer essas importâncias. Nós temos aqui por Ecatu mais de 50 casos que é acompanhado e que usa o município no ICER. Eu sei que talvez essa verba não vai fazer uma diferença entre a vida e a morte para essas pessoas. Mas vai estar auxiliando aquele Instituto a dar um atendimento melhor. Não só para o nosso povo de Ecatu, mas o povo da região. E que nesse mesmo repasse fosse repassado para o ISF e para a fase de apoio também. O nosso pessoal tem rindo e que infelizmente foi dito aqui, não oficialmente, mas tem conhecimento de que o Executivo disse que não tinha condição de pagar 800 reais para ajudar na casa de apoio. Só que o nosso pessoal quando está doente e vai demorar muito tempo lá na porta do ICER, o pessoal que leva, leva lá para a casa de apoio, a pessoa vai ser alimentada, vai ser tratada, vai tomar banho, vai ir no banheiro, vai amenizar um pouco essa dor terrível que é o câncer. Então eu gostaria que, assim que tivesse fora desse ofício, contar com apoio o voto apoiando essa iniciativa nossa, repassando esse valor que sobra dessa casa para o ICER e a casa de apoio também do ICER. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado. Obrigado.